Quando eu vim Me amarrei No teu sorriso sonhei Eu sonhava que o sol Namorava o luar E as nuvens do céu Beijava o azul do mar Meu amor Meu prazer Minha paixão é você Deus a vida do amor Toma conta de mim O destino caçou Pra nunca mais ter o fim Te amo e não tem jeito Você é minha sina Te amo, meu amor Menina Te amo e não tem jeito Você me alucina Te amar é bom demais Te amar é bom demais Te amar é bom demais Garnei No corpo bronzeado Ganhei No beijo maçanhado Fiquei Todinho arrepiado Parei Surpresa e acanhado Cansei De rostinho colado Olhei O arrepiado Gostei Perfume importado Amém Já sou teu namorado Amém Olha meu padrinho Tira onda aí Quando vim Me amarrei No teu sorriso Sonhei Eu sonhava Eu sonhava que o sol Namorava o ar E as nuvens do céu Beijava o azul do mar Meu amor Meu prazer Minha paixão é você Deus a vida do amor Toma conta de mim Destino traçou Pra nunca mais ter fim Vamos a vocês Te amo e meu desejo Deus a vida do amor Eu quero ouvir de novo, Pai Te amo e meu desejo Agora é bom demais Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Cantei Roupo rocheado Ganhei O beijo passanhado Fiquei Tentinho arrepiado Parei Surprete e acanhado Tancei De rostinho colado Olhei Tudo arrepitado Gostei Perfume importado Amei Já sou teu namorado Cantei 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 Tentinho arrepiado Ganhei Tentinho arrepiado Ganhei Tentinho arrepiado Fiquei Tentinho arrepiado Parei Se fez e acanhado Tancei De rostinho colado Olhei O rumo arrepitado Gostei Perfume importado Amei Já sou teu namorado Amei Tentinho arrepiado Tentinho arrepiado O rumo arrepiado visão Eu prefiro acreditar E a mentira é brilho demais Para o sol olhar É inspiração demais É muita lira Mas meus velhos olhos não queriam me enganar Era a negra negritude que fascina Senhora menina Menina, senhora me descontrolou A luz por seu lindo visual desta retina Sua voz que o próprio canto encantou Hoje eu vi um lindo negro ajo Anjo negro lindo ajo Negra angelã É que eu vi um lindo negro anjo Hoje o negro lindo anjo Negra angelã Aquele corpo inteiro Me deixou caber e esse instinto masculino vive a me cobrar Ah, se eu fosse o primeiro Segundos nem terceiros Ocuparia o meu lugar É que eu vi um lindo negro anjo Anjo negro lindo anjo Negra angelã É que eu vi um lindo negro anjo Anjo negro lindo anjo Negra angelã Eu prefiro acreditar Eu prefiro acreditar que é mentira É brilho demais para um só olhar É inspiração demais É muita lira Ah, mas meus velhos olhos não queriam me enganar Velha negra, negra e tudo que fascina Senhora, menina Menina Senhora me descontrolou Ao expor seu lindo visual nesta retina Sua voz que o próprio canto encantou Hoje eu vi um lindo negro anjo Anjo negro lindo anjo Valeu, velho Negra angelã É que eu vi um lindo negro anjo Anjo negro lindo anjo Negra angelã Hoje eu vi um lindo negro anjo O anjo negro lindo anjo Negra angelã É que eu vi um lindo negro anjo Anjo negro lindo anjo Negra angelã Hoje eu vi um lindo negro anjo Anjo negro lindo anjo É que eu vi um lindo, negro anjo Anjo, negro, lindo anjo Negra, anjo, anjo Lesi, quer ver essa galera como canta gostoso? Quer ver? Quero te amar Quero te amar Que eu me amare Quero te amar Quero te amar Que eu me amare Que Deus abençoe Que Deus abençoe O estado de São Paulo Desci pra não E sem compromisso Assim, ó Deixa um beijo de adeus Pelo menos pra ficar Como saudades Como saudades E olha bem nos olhos meus Já não tem como chorar Tanta maldade Tanta maldade Agora nesse brandão Eu queria tanto Que você ficasse Mais um pouco aqui Mais um pouco aqui Mais um pouco aqui E gostaria muito Que você dissesse Não vou mais batir Não vou mais batir Não vou mais batir Eu quero viver Eu quero viver Quero te amar 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 Não vou mais Olha bem nos olhos meus, já não tem como chorar Tanta maldade, tanta maldade E eu queria tanto que você ficasse Mais um pouco aqui, mais um pouco aqui Mais um pouco aqui, mais um pouco aqui Gostaria muito que você dissesse Não vou mais partir, não vou mais partir Eu quero viver pelo menos mais Uma vida com você, com você Eu quero mostrar A felicidade escondida e dizer O sem compromisso agora, vem! Quero te amar, quero te amar Então fica Quero te amar, quero te amar Então fica Mais um pouco aqui, mais um pouco Nat Quero te amar, quero te amar Então fica Mais um pouco aqui, mais um pouco a mim Quero te amar Quero te amar Então fica Boa noite Lua vai iluminar os pensamentos dela Fala pra ela que sem ela eu não vivo Viver sem ela é meu pior castigo Vai dizer, vai dizer Que se ele for eu vou sentir saudades Dos velhos tempos que a felicidade Reina vem nosso pensamento no ar Lua vai iluminar os pensamentos dela Fala pra ela que sem ela eu não vivo Viver sem ela é meu pior castigo Vai dizer, vai dizer Que saudade Dos velhos tempos que a felicidade Reina vem nosso pensamento Lua Lua vai dizer Vai dizer Que a minha paz depende da vontade E da bondade divina dessa moça Em perdoar meus sentimentos do ar Vai dizer Vai dizer Que ele sem mim não tem felicidade Lua vai iluminar os pensamentos dela Lua vai iluminar os pensamentos dela Lua vai iluminar os pensamentos do ar Lua vai iluminar os pensamentos dela Vai dizer, ora vai dizer Que ele sem mim não tem felicidade Que moço igual não há felicidade Leva o recadão, meu amado Lua Vocês! Vamos cantar! Lua vai! Vai dizer Vai dizer Vai dizer Vai dizer Vou dizer de novo, deixa comigo Lula vai dizer Que a minha paz depende da vontade E da vontade vinda dessa moça E perdoar meus sentimentos Lula Lula vai Ora vai dizer Que ele sem mim não tem felicidade E não supor não há felicidade Levo o recado ao meu amado Lula Lula vai Lula vai Iluminar os pensamentos dela Fala pra ela Que sem ela eu não vi Viver sem ela é teu melhor castigo Vai dizer Vai dizer Vai dizer Quando eu tô sentindo saudade Lula vai querer esta felicidade Que na vontade vinda dessa moça Lula vai dizer Lula vai dizer Lula vai dizer Lula vai dizer Hoje Hoje sinto a mesma dor Talvez menos que você ir Não ter com quem conversar É como a saudade quer me ver Diz pra eu não te procurar Mas aqui estou Pedindo amor Pedindo pra ficar E depois o que eu disser Me perdoa se quiser Mas... Não magoa agora não Por enquanto presta teu perdão Fingir que está tudo bem Que não há ninguém Me faz tão bem Me faz tão bem Acreditar Que ainda existe amor Me deixa crer Que até aqui Nada mudou E sem querer E sem querer Deixa eu pensar Que ele aceitou Ou que talvez Eu seja agora Um novo amor Vamos com a gente Minta pra mim Pra que eu viva Meu sonho ferido assim Minta pra mim Pra que eu viva Meu sonho ferido assim Hoje sinto a mesma dor Talvez menos que você E não ter com quem conversar É como a saudade quer me ver Diz pra eu não te procurar Mas aqui estou Pedindo amor Pedindo pra ficar E depois o que eu disser Me perdoa se quiser mais Não me arroa agora não Por enquanto Empresta teu perdão Finge que está tudo bem Que não há ninguém Me faz tão bem Acreditar Que ainda existe amor Me deixa crer Que até aqui Nada mudou Ei, compadre E sem querer Deixa eu pensar Que ele aceitou Ou que talvez Eu seja agora Um novo amor Vamos com a gente Minta pra mim Pra que eu viva Meu sonho Feliz assim Minta pra mim Pra que eu viva Meu sonho Feliz assim Minta pra mim Tá comigo, eu tô feliz assim O amor é entrega total É ser por inteiro de alguém É o bem que adoça o mal É livre, é cego, é refém É o sol do meu despertar Me faz enxergar muito além Me deixa mais perto de Deus Me faz feliz, eu digo amém O amor é loucura de paz É um toque de alta tensão Saudade que não se desfaz É fome, é sede, é paixão É o manto que vem me aquecer Me faz esquecer a solidão Me deixa bem longe do chão Me faz feliz, meu coração Vai meu peito, vai Pede pra ilusão Se meu bem voltar Pede pra ficar no meu coração Deixa, vai meu peito, vai Deixa o amor entrar Se meu bem voltar O meu coração vai se entregar O amor é entrega total É ser por inteiro de alguém É o bem que adoça o mal É livre, é cego, é refém É o sol do meu despertar Me faz enxergar muito além Me deixa mais perto de Deus Me faz feliz, eu digo amém O amor é loucura de paz É um toque de alta tensão Saudade que não se desfaz É fome, é sede, é paixão É o manto que vem me aquecer Me faz esquecer a solidão Me deixa bem longe do chão Me faz feliz, meu coração Vai meu peito, vai Pede pra ilusão Se meu bem voltar Pede pra ficar no meu coração Deixa, vai meu peito, vai Deixa o amor entrar Se meu bem voltar O meu coração vai se entregar Lá, 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 A CIDADE NO BRASIL Meu bandolim, diz que minha voz sufoca, eu violando Afrouxaram-se as cordas, e assim desafina E pobre das rimas, da nossa canção Se hoje somos folhas mortas, metais em jordina Fechando a cortina, vazio o salão Se os duetos não se encontram mais E os solos perderam a emoção Se acabou o gás, pra cantar o mais simples refrão Se a gente nota, que uma somata Já não se escota, e o show perde a razão Nós iremos achar o tom, um acorde com lindo som E fazer com que fique bom, outra vez, o nosso cantar E a gente vai ser feliz, olha nós outra vez no ar O show tem que continuar Se os duetos não se encontram mais, e os solos perderam a emoção Se acabou o gás, pra cantar o mais simples refrão Se a gente nota, que uma somata, já não se escota E o show perde a razão Nós iremos achar o tom, um acorde com lindo som E fazer com que fique bom, outra vez, o nosso cantar E a gente vai ser feliz, olha nós outra vez no ar O show tem que continuar Nós iremos até Paris, arrasar no oliviar O show tem que continuar Olha o povo pedindo pis, os ingressos vão se esgotar O show tem que continuar Todo mundo que hoje diz, acabou vai se admirar O show tem que continuar O show tem que continuar O show tem que continuar O que você não lava de bombeiro e vem me dar um beijo? Tá melhor, hein? O que você não lava de bombeiro e vem me dar um beijo? Se é isso que você mais quer Se é isso que a gente quer Se é isso que você mais quer Se é isso que a gente quer Maravilha é poder te amar gostoso assim Maravilha é poder ter você perto de mim Se a distância só nos separou E o passado não foi tão ruim Nosso amor no destino selou Vem pra mim Vem pra mim Veja a minha boca, tira a minha roupa, tira o meu sossego Eu tô aqui Mas coisa louca, essa garota está me enlouquecendo Eu tô aqui E o passado não foi tão ruim E o passado não foi tão ruim Vem pra mim Veja a minha boca, tira a minha roupa, tira o meu sossego Eu tô aqui Ai que coisa louca, essa garota está me enlouquecendo E eu tô querendo Veja a minha boca, tira a minha roupa, tira o meu sossego Eu tô querendo E o passado não foi tão ruim E eu tô querendo E eu tô querendo E eu tô querendo Responde pra mim agora, vá Veja a minha boca, tira a minha roupa, tira o meu sossego Ai que coisa louca, essa garota está me enlouquecendo E eu tô querendo Veja a minha roupa, tira a minha roupa, tira o meu sossego Eu tô querendo Ai que coisa louca, essa garota está me enlouquecendo Eu tô querendo Eu tô querendo Eu tô querendo Eu tô querendo Só engana, só engana, vamo lá, vá Vamos lá Música Tchau! Um beijo, galera! Obrigado, obrigado! Vambora? Quero chamar pra cantar com a gente Nosso padrinho, Mauro de Linha! Tudo contigo, meu padrinho! Uma canção de amor pra você Do fundo desse peito em chama Meu coração ainda bate apaixonado Sinto saudades, quero te ver Amanheci, tristonho Eu e você, um sonho Tenho medo de acordar E me ver em alto mar Sem poder voltar para os teus braços Cada braço teu sustenta meu regaço Meu amor Cada vez o teu aumenta meu desejo Meu amor Volta que eu quero de novo a nossa harmonia Bom dia Bom dia Vai, Marquis! Deixa comigo! Tchau! 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 Sem alto mar, sem poder voltar para os seus braços Cada braço teu sustenta o meu regaço Cada beijo teu aumenta meu desejo Volta que o homem já lança a nossa agonia Bom dia, bom dia Volta que eu faço promessa pra Nossa Senhora Pra Santa Luzia Bom dia, bom dia Volta que eu volto a estudar, presto o vestibular Para a filosofia Bom dia, bom dia Mais um verso, meu padrinho Volta que eu quero esse povo cantando de novo Seio de alegria Bom dia, bom dia Volta que eu volto a estudar, presto o vestibular Para a filosofia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia Bom dia A CIDADE NO BRASIL Meu cigarro é o perfume do mato A bebida é a água da fonte Meu perfume é a flor da laranja Jogo apenas o jogo do amor Eu não vou lhe dizer Que não tenho defeitos Mas com eles me arrumo, me acerto, me ajeito Meu problema é o segredo guardado no peito Você chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu ego maior, eu aceito, eu assumo Por mais que eu não queira, eu só quero Vai Meu vício é você Meu vício é você Meu ladinho é o jogo de cartas marcadas Se a droga de sonho não vai Tarei nada Enrolando na vida e parei em você Meu cigarro é o perfume do mato Meu cigarro é o perfume do mato Eu não vou lhe dizer Eu não vou lhe dizer que não tenho defeitos Mas com eles me arrumo, me acerto, me ajeito Meu problema é o segredo guardado no peito Se chama paixão Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu ego maior, eu aceito, eu assumo Por mais que eu não queira, eu só quero Você Meu vício é você Meu rodinho é o jogo de cartas marcadas Se a droga de sonho não vai Tarei nada Enrolando na vida e parei em você Meu vício é você Meu cigarro é você Eu te bebo, eu te fumo Meu ego maior, eu sei Eu assumo Por mais que eu não queira, eu só quero Você Meu vício é você Meu rodinho é o jogo de cartas marcadas Se a droga de sonho não vai Tarei nada Me volando na vida e parei em você Eu te bebo, eu te bebo, eu te bebo Eu te bebo, eu te bebo Se o tempo passou e não fui feliz Sem nada Sem nada razão Foi Deus Quem não quis Você me propôs e não Foi capaz Fez pouco de mim Até nunca mais A dor que passou Deixou cicatriz Pois Pois aquele amor Já tinha raiz Desprofunda No coração Foi tão ruim A varicão Que agora Me deixe Adeus Eu vou fugir Da ilusão Parabéns pra você Parabéns pra você Por tentar me enganar Que perigo Prazer Nunca prejuvar E querer Não querer Pra depois Se negar A decisão Abusar Sem pensar Foi demais Pro meu coração Mas agradecer Se daqui pra frente Esta saudade É em sua vida Boberdade Por favor Não vem Me procurar Me procurar O azar É seu O azar É seu Se daqui pra frente Esta saudade Lá 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 Em sua vida Boberdade Por favor Não vem Me procurar Eu quero ouvir Agora só você Se o tempo passou E não Fui feliz Sei lá das razões Pois Deus Quem não quis Você me propôs E não Foi capaz Fez pouco de mim Até nunca mais A dor que passou Deixou Cicatriz Pois aquele amor Já tinha raiz Profunda No coração Foi tão Dormir Amar em vão E agora Me descer Adeus Eu vou fugir Da ilusão Parabéns pra você Parabéns pra você Por tentar me enganar Eu terei Por prazer Nunca me julgar Me terei Por querer Pra depois Se negar a decisão Acostar sem pensar Pode marcar o meu coração Quero ouvir O azar é seu E da vida Não descer É só A bola Não descer É só Deixou O mundo Que a vida O poder Cada Que a vida Não descer Solta É só Deixou O mundo Nem Obrigado. Obrigado.